Se você sabe quem são esses malandros aí, ajude a polícia a colocar a mão nele, porque esse é um golpe antigo, mas que continua fazendo vítimas. Me dá aqui, Jaqueline Mendonça, ao vivo agora no Balanço Geral, é que membros da CDTC, que é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, os integrantes se reuniram para discutir alterações no sistema de transporte coletivo da Grande Goiânia. Agora, estão discutindo alterações ou só reajuste de tarifa igual faz há 20 anos, Jaqueline? Boa tarde, Loares, boa tarde, amigos de casa. A melhor notícia é que não vai mudar a tarifa e vai continuar do jeito que está. Não vai reduzir, mas também não vai aumentar. R$ 4,30, mas são sete novidades que a CMTC traz para a população que utiliza o transporte coletivo na Grande Goiânia. São sete novidades que a primeira delas começa a funcionar já no dia 2 de abril. Ou seja, tem várias novidades, dentre elas vai ter até passagem de graça. Como assim? Vai ter um bilhete que por uma hora e meia você vai andar à vontade pelo preço de um? Realmente, isso vai existir aqui em Goiânia. E para a gente entender mais dessas novidades, ao nosso lado está o Tarcísio Abreu, que é o presidente da CMTC, o novo presidente da nova CMTC. Podemos falar assim, nova CMTC, né? Nova CMTC. Estamos fazendo, está em deliberação até para a reestruturação da CMTC, né? Dentro de todo esse processo da legislação que foi aprovada, né? A 169, na Lego, no final do ano. E agora nós estamos vivendo uma nova fase, uma nova transformação com vários produtos, novos serviços, né? Hoje pensando, literalmente, no nosso usuário para que ele possa, né? Realmente ter uma qualidade, um serviço melhor. Agora a primeira novidade é o bilhete único, dia 2 de abril. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Primeiro ponto, acho que você reforçou, né? A questão da manutenção da tarifa, né? 4,30. Vou primeiro começar por isso, tá, Jaqueline? Porque realmente isso é muito importante. A manutenção da tarifa 4,30, nós estamos há três anos. E estamos, mais uma vez, fortalecendo isso, né? O Estado, a Prefeitura de Goiânia, todos estão imbuídos na manutenção dessa tarifa de 4,30. O bilhete único, né? Não muda a utilização hoje, você pode usar seu cartão fácil, não tem pedido de recadastro, de mudança disso. É uma facilidade, onde você vai poder utilizar o sistema e o seu bilhete por duas horas e meia. Por duas horas e meia, você pode fazer sua viagem. E agora você vai ter a liberdade de decidir qual o caminho, né? Para onde você quer ir. Então, acho que isso dá redução de custo, né? Para o passageiro, porque ele vai poder se locomover por duas horas e meia, pagando apenas uma tarifa. Eu vou ter redução do tempo de viagem. Um dos grandes pedidos da nossa população é exatamente a redução do tempo de viagem. Um estudo realizado por nós aqui, né? O bilhete único reduz aproximadamente 50 minutos do tempo de viagem. Eu não preciso mais estar dentro de um terminal para integrar. Então, eu mesmo posso decidir e definir a minha integração, como irá funcionar. Então, eu posso descer em qualquer ponto da cidade, pegar um próximo ônibus por duas horas e meia, sem pagamento de nenhuma tarifa a mais. Se está legal por uma hora e meia, imagina só um dia inteiro e também uma semana inteira. Como é que vai funcionar os bilhetes um dia e o bilhete semana? Nós estamos falando dos bilhetes temporais. Bilhete único, bilhete de um dia, bilhete de uma semana. O bilhete de um dia, bilhete de uma semana, nós já estamos dando aí o hashtag por um dia inteiro, né? E o hashtag vale por uma semana. Então, nós estamos usando exatamente essa linguagem, porque isso hoje é normal, né? Em outros locais, fora do Brasil, isso já é utilizado. Nós estamos dando agora o direito de você pagar uma única tarifa, né? E utilizar, lógico, Tarcísio, nós já temos o valor, sabemos quanto isso vai custar, nós estamos exatamente trabalhando nisso. Por isso, estamos começando, no dia 2 de abril, pelo bilhete único. É o primeiro produto, porque o impacto disso para o nosso usuário é muito grande. Eu disse aí, bilhete único, mas na verdade, eu errei. São duas horas e meia, viu? Duas horas e meia, andando com um bilhete único. E tem novidade do cartão pós-pago. Vai funcionar como aquele sem parar, que a gente já conhece o Brasil afora, né? Exato. Você vai poder utilizar, né, um cartão, você vai fazendo suas viagens a qualquer hora, a qualquer dia, né? E no final do mês, você consolida esse valor e paga na fatura. É o hashtag pague na fatura, né? Então, você vai ter aí por 30 dias um pós-pago, como sem parar, para liberdade e utilização do sistema de transporte. Pois é, Lóris. Vai ter também o cartão família, que a família toda vai poder usar no final de semana. Apenas no final de semana, que é uma novidade também. Se funcionar, Lóris, podemos ver aí uma luz no fim do túnel para o trânsito, o transporte coletivo aqui em Goiânia, viu? Na teoria é muito bom, mas eu tenho duas perguntas para ele. Primeiro, não é assim, não, não é totalmente de graça. Alguém vai pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta? É o governo do estado e as prefeituras. Não vai ter reajuste da tarifa, mas alguém vai pagar a conta para as empresas de ônibus. Quem é que vai pagar essa conta? Pois é. Se não vai aumentar o valor, quem é que vai pagar essa fatura? Porque precisa de dinheiro para poder manter tudo isso. Na realidade, o que nós estamos fazendo é organizando, e agora tem uma grande diferença que essa legislação agora permite. Essa nova lei que foi aprovada na Lego permite. É exatamente você ter duas tarifas, né? Que a CDTC, que foi instalada hoje, ela vai poder, né? A GR faz o cálculo da tarifa de remuneração do serviço. Então, é um cálculo que já existe, nós não estamos mudando nada. Esse valor hoje já está estabelecido dentro do contrato de licitação em 2008. Então, você vai calcular o valor da tarifa de remuneração. E dentro da Câmara Deliberativa, nós vamos decidir pela tarifa pública. Qual que é a tarifa que o usuário paga? Essa diferença que existe entre a tarifa pública e a tarifa de remuneração será paga exatamente pelos entes federativos que estão aqui hoje, né? O Estado, na participação dos secretários que estão aqui hoje fazendo parte da Câmara, a Prefeitura de Goiânia, em nome do Prefeito Rogério Cruz, o Prefeito Fernando de Senado Canedo e, lógico, o de Aparecida também. Então, cada um assumindo o seu papel dentro desse serviço, né? Fazendo exatamente esse complemento. Porque hoje, o cálculo, o valor contratual seria por volta de R$ 7,00. Mas, nós não podemos fazer isso com a população. Nós temos que dar, cada dia, mais benefícios e mais serviços para que ele possa utilizar do nosso serviço de transporte coletivo. Olha, são duas fases de implantação, viu, Loares? Primeira fase, vem o bilhete único, cartão assinatura, cartão família, bilhete um dia, bilhete uma semana, cartão pós-pago e bilhete meia-tarifa. E a segunda implantação, a segunda fase, que vai terminar no final do ano que vem, até durante o ano que vem, 2023, que é uma nova frota, novos ônibus, um novo eixo Anhanguera, um novo eixo Norte-Sul, uma super app, o SIM 2.0. Já existe o SIM, agora está vindo o 2.0. E também novos serviços complementares. É muita novidade, né? Se funcionar, como eu disse, Paulo Ares, é uma luz no fim do túnel. Porque quem já andou de ônibus nessa Goiânia, e quem anda, sabe o sofrimento que é. Na realidade, eu já te adianto que vai funcionar. O compromisso hoje assumido, dentro da Câmara Deliberativa, é para que a gente realmente escreva a história, faça a transformação completa do transporte coletivo. E aqui, em nome, hoje, como presidente da CMTC, quero agradecer aos entes federativos, todos os secretários do Estado, da Prefeitura de Goiânia, senador Canedo e Aparecida, que estão imbuídos de fazer essa transformação, para que a gente possa, literalmente, escrever uma história onde a gente pode oferecer o transporte que a nossa população merece. Pois é, Olores. E a cada 30 dias, vai ter uma novidade dessas, já funcionando e em prática. Jaqueline, eu somei um pé atrás, eu torço muito para dar certo. Mas eu queria que você fizesse a seguinte pergunta para ele. Se 20 anos depois da licitação, não foi feita nem a regulamentação para dizer qual é a idade da frota, qual a garantia que o usuário tem de que essas medidas serão realmente colocadas em prática? 20 anos depois da regulamentação da frota, a gente não viu nada assim de evidência. Qual a garantia que o pessoal que vai usar o transporte coletivo vai ter de que todas essas regras, essas leis serão realmente implantadas e que elas vão funcionar aqui em Goiânia e região? Acho que o primeiro ponto é exatamente o compromisso nosso de a partir do dia 2 de abril, você começar com o bilhete único. Nós estamos dando uma data de implementação. Isso está estabelecido. Isso agora é uma regra, a partir do dia 2 de abril. Sobre a frota, nós temos alguns trabalhos já, algumas conversas, faremos reuniões sobre isso, para que a gente dê continuidade ao trabalho, já começando com as empresas fornecedoras dos ônibus, com as carroçadoras, para que a gente possa começar definitivamente essa renovação. Pois é, Aloares, muita novidade chegando, são sete ao total, até o final de 2023, todas elas serão implantadas. Quer dizer, essas sete novidades ainda vão ser em 2022. Agora as novidades, como a troca de frota, reforma nos terminais, eixei em Anguera, isso aí vai ser entregue até o final de 2023. E, Aloares? Eu quero bater um papo tete a tete com ele depois, que eu tenho um monte de perguntas para fazer. Que 20 anos depois da licitação, as empresas de ônibus estão aí, nunca nem estabeleceram a idade da frota, não cumpriram a construção de pontos de ônibus, não cumpriram a adaptação dos terminais, ou seja, as empresas nunca cumpriram os acordos. Todo ano, nessa mesma época do ano, eles prometem mil coisas, renovar a frota, aquela coisa, só para justificar o reajuste da tarifa. Agora, com o diferencial. Ah, não vai subir a tarifa, não vai para o povão lá, né? Mas o governo do Estado e as prefeituras vão ter que bancar o restante de R$ 3,00 por passagem para as empresas de ônibus. Ou seja, as empresas de ônibus vão continuar lucrando do mesmo jeito. Obrigado, Jaqueline. Depois eu quero ter um tete-a-tete, porque eu quero fazer umas perguntinhas para ele, a coisa que o povo quer saber. Porque, ó, de clorota, a gente está há 20 anos acompanhando promessas e sempre, sempre as empresas de ônibus dão a cartada final. A palavra final fica do jeito que as empresas de ônibus querem. Tomara que, dessa vez, alguma coisa realmente saia do papel.